E aí, você acha que você passaria uma prova teórica na sua lane? Tivemos uma prova teórica na Escolinha e eu quero passar pra vocês. Vamos ver se você conseguiria passar. Vem comigo, eu sou o Zerg e seja bem-vindo ao Devolução. E aí time, tão preparado pra fazer uma provinha teórica aqui que os meninos da Academy fizeram pra pontuar e dividir os primeiros times de lá? Ah, eu já tô passando pra vocês de pouco em pouco como é que estão os times aqui. Vou trazer os oficiais, vou trazer alguns jogos, já pra vocês ficarem ligados como é que tá funcionando o início de um competitivo, né? Lembrando que todo dia, 12 horas, tem vídeo tutorial, então esses vídeos de provinha vão ajudar bastante se você não sabe o teórico da sua lane. E às 18 horas tem vídeo narrando campeonato, já de times profissionais que estão aí no cenário amador do nosso Idrift. Então, já se inscreve aí no canal pra você ter todas as novidades do que tá acontecendo e quando vai lançar, que a gente já tá anunciando aí também, já deixa o like pra gente bater 100 mil likes nesse vídeo, né? Likes eram inscritos, mas vamos bater 100 mil likes, hein? Deixa o like aí e vamos pra primeira prova, que vai ser a mais difícil na minha opinião, que foi a prova de Jungle. Ah, Zerg, por que você acha que a prova de Jungle foi a mais difícil? Por que ela foi a mais difícil? O motivo principal é que o Jungle tem que saber muito teórico de tempo do jogo, né? Então ele tem que acabar decorando muita coisa. Pois é necessário que ele dê a cal, né? Que ele fale o que ele quer fazer antes que isso aconteça. Então ele tem que saber o tempo exato pra que pelo menos os 30 segundos antes, um minuto antes, o seu time esteja preparado. Que todas as lanes se preparem pra fazer aquele objetivo único. E por isso acabou sendo a prova mais difícil na minha opinião, tá? Não quer dizer que vocês vão achar. Mas eu vou começar com ela. Vamos ver se você passaria no teste de Jungle. Pra o teste de Jungle eu vou entrar nesta parte do mapa onde nós temos todas as informações do jogo, tá? Então se você tem dúvida em qualquer coisa, por exemplo, quando o tempo nasce a plantinha que fica lá pra se curar, aqui vai te mostrar. Então é bem legal se você não leu isso ainda, que você venha ler aqui. Mas a primeira pergunta que eu fiz pra todos os jungles que fizeram o teste foi sobre o Super Blue e o Super Red. Então nós temos aqui Blue Sentinel, que vira o Evolved Blue Sentinel. E a mesma coisa no Red, né? Já fizemos um vídeo. O Little Red aqui e o Large Red. Sobre esses dois, a minha pergunta era quando eles viram, quando eles evoluem, né? Viram o Super Red e o Super Blue. E qual que é o buff que eles vão dar, que é mais importante, tá? Lembre-se que eu nunca vou pedir exatidão. Eu quero saber se eles sabem que isso existe e quero saber o porquê que isso é importante. Lembrando também que essa provinha era a primeira, então foi bem light. Tudo aqui é muito fácil. Por mais que a de Jungle fosse a mais difícil, mas é o básico do básico. Eu não perguntei nada muito complicado. Então a resposta certa pra essa pergunta é que ele nasceria aos 8 minutos. Então aos 8 minutos ele vai virar esse Super Blue aqui. E o que eu queria saber de buff é que antigamente ele ia dar mana, o buff básico, né? Que vocês sabem, restaura mana, restaura energia. E o principal é que quando ele evolui, dá 20% de cooldown reduction. Quando eu digo que eu queria o básico, era somente isso. Ele tinha que falar, ah, o Blue vai dar 20% de cooldown reduction, tem que tomar cuidado por isso. Ele não precisava me falar que aumentava o Regeneration de Health pra 7%, ou de 5% pra 7%. Ok, eles sabendo que isso aconteceria, eu queria mesmo saber o básico. Pouquíssimos de Angle Subberam me responder isso, tá? Quanto ao Red, aí sim que ficou mais difícil ainda, tá? Porque o Red, ele tem pouquíssimas diferenças, principalmente que é Attack Damage Boost ou Ability Boost, que é 15 e 30. Como isso não é tão grande como o do Blue, muita gente nunca se lembra dessa parada, tá? Então eu ainda cobrei menos aqui, falando que se ele respondesse que dava mais queimadura e mais True Damage, estaria ótimo. E aqui no nosso Redão aí que nós não tivemos ninguém que soube responder como era o Red evoluído, tá? Então, a resposta que eu queria era essas duas, tá? 8 minutos e o Buff que ele dava. Então, ganha Attack Damage, Ability Damage e 20% de cooldown reduction, tá? Os dois são os principais aqui pra esta, pra você conhecer aí se você tá na Jungle. Isso faz muita diferença. Roubar um Blue pós 8 minutos aqui, principalmente pro seu Mid Lane, Que o Ultimate dele vai voltar mais rápido, vai te ajudar bastante. Roubar um Red aqui pro seu Jungle ou ADC, vai te ajudar bastante em qualquer Team Fight, tá? Beleza, a segunda pergunta foi sobre Baron, tá? Eu nem perguntei nada sobre Aralto, mas já vou deixar claro pra vocês, o Aralto nasce a 6 minutos. Isso é bem importante que você saiba também, principalmente se você for ADC ou suporte, tá? Que vão ter que fazer uma rotação aqui, nós vamos explicar isso no vídeo de lá. Mas a pergunta tinha sido sobre Baron. Quando o Baron nasce? A maioria das pessoas acertaram 10 minutos, nós temos o Baron nascido aí. Mas a segunda pergunta nem tem escrito aqui, mas é uma parada que é super importante qualquer Jungle saber. De quanto em quanto tempo o Baron se fortalece? Pra gente saber isso, normalmente você vai ter que saber jogando mesmo na prática. E foram poucos os caras que sabiam também, tá? De 1 em 1 minuto, o Baron vai se fortalecer com mais ataque e com mais vida. Temos até vídeo no canal falando tudo sobre Baron. Vai lá e dá uma olhada. Isso é bem legal, porque eu não perguntei debuffs que o Baron dá. E se você abrir um Baron aqui, você pode saber que vai ser um problema pra você ele começar a te atacar, que você vai ter redução de arma, vai ter redução de MR, vai ter redução de AR. Vai ser um problema. Além do que, você tem redução no seu curar e quem tá tankando bate menos. Tem várias coisinhas assim. Os ataques dele atrás podem te stunar. Então no teamfight, se você não souber o que o Baron faz, você pode se ferrar bastante, tá? Mas pro Jungle, eu acho que principalmente ele tem que saber que aos 10 minutos o Baron é mais fraco, aos 11 ele fica um pouco mais forte, aos 12 um pouco mais forte pra saber quando ele precisa de 1, 2, 3 caras pra ajudar a fazer o Baron. E foi isso que eu perguntei. De quanto e quanto tempo que ele fica mais forte? Umas pessoas chutaram o tempo, então quando eu via que ele chutou, que ele chutou uma parada errada ou que ele não tinha ideia, eu simplesmente perguntava, beleza, e qual que é esse buff que ele ganha? Ele só tinha que falar buff de vida e buff de ataque. Não precisava falar que era 400 de vida e sei lá, acho que é 15 de ataque, nem eu sei quanto de ataque é. Mas a maioria também não soube responder. A terceira pergunta foi a mais tranquila, tá? Que era quando se nasce o drag e quais são os poderes que os drag te davam. Quando se nasce o drag a maioria dos caras acertaram, acho que 90%, se bobear 100%. Só que quais os efeitos que eles te davam a galera já travou bastante. Normalmente eu não perguntava todos os drags, tá? Eu perguntava um ou outro, mas eu gostava de focar no da água. O da água é um dos drags que a galera não fala muito, porque ele nem é o pior, igual o de vento, tá? Que dá movimento speed apenas. E nem é o melhor, igual o de fogo, que dá damage. Então ele fica no meio termo aqui e muita gente esquece do que ele faz. Então normalmente eu perguntava o da água e o da terra pra ver o que a galera falava. Não queria saber a porcentagem, tá? Eu só queria que ele falasse da vampirismo, da omnivamp, que é o life steal, né? O recuperar, regenerar a vida quando você bate. E a maioria dos caras erraram. Eu acho que um ou dois acertaram ou apenas um. A mesma coisa do de terra. Muita gente leva pro LOL, né? Quem veio do LOL já lembra do efeito do LOL. E aqui é bem diferente. Ele dá shield, igual o máximo de HP. Então, se você não sabe os defesos do drag, que é ser jungle, damage, shield, movement speed e physical vamp. Physical e magic, tá? É vampirismo mesmo, geral. Muita dúvida aí do que... Entre o terra e o água qual que é melhor, tá? Mas a gente pode entrar nisso depois em estratégias de jogo. Eu me perguntava de vez em quando quando nasce o Elder Drag e se ele poderia nascer só com três drags, tá? Algumas pessoas acertaram que sim, ele nasce aos 16 minutos mesmo que você só tenha feito três drags e aí não nasce outro depois dele. Nem sempre vai ter que encontrar quatro dragões na partida. E nem mesmo perguntei aqui o que ele dava de efeito. De vez em quando eu só comentava se alguém estava falando alguma coisa muito absurda. Eu falava assim, é, tá, e o que ele dá de efeito? Aí me falava, mas eu não cobrei nada disso. Por último, perguntei o tempo do Aronguejo, tá? Isso é bem importante também. Aqui eu aceitei quem respondeu um minuto e vinte e seis, quem respondeu um minuto e vinte, quem respondeu um minuto e vinte e cinco porque estava muito próximo e ia só olhar o mapa. Então, abaixo disso ou acima disso eu falando que não sabia estava errado. Mas a maioria acertou também. Um minuto e vinte e cinco aqui a hora que ele vai nascer e você tem que estar lá ligado para poder fazê-lo. Essas perguntas foram as mais difíceis na minha opinião, mas depois eu quis saber sobre o cara do estilo você prefere lente ou arde? Por que você prefere lente ou arde? Como é que você faz essa troca no jogo? E a maioria preferiu lente, tudo correto. O jungle normalmente vai ficar mais de lente, tá? Mas a resposta que eu queria era o seguinte, se eu tiver de um jungle aqui de early game que eu quero gankar, eu vou estar com lente desde o início, tá? Para poder passar pelas wards. Se eu tiver de um jungle que vai fazer um full farm que quer entrar nas teamfights só durante os objetivos eu vou estar de lente. O resto eu vou estar de ward ajudando o time a manter a visão no mapa. E para algumas pessoas que entraram nessa parada de travar um pouquinho nessa lente ward, eu perguntei qual é que são os jungles early game, quais são os jungles late game e qual a diferença entre eles na hora de jogar. Só queria a resposta que o jungle early game tem que exercer pressão e tem que ganhar vantagem nesse início de jogo. Um Xin Zhao que não consegue uma kill ali antes dos 6 minutos, ele fica muito atrás. Até mesmo a kill antes dos 4 minutos, eu posso dizer desse jeito, tá? Mas a primeira teamfight mesmo sem kill ele ainda brilha bastante. Agora um Amumu que tentam a kill antes do ultimate dele e ele já está dando over, tá? Tem que ser uma kill muito fácil mesmo por causa que é melhor que ele pegue a ultimate e depois ele faça a kill. É muito mais fácil para ele jogar desse jeito. E aqui eu terminava a provinha, tá? E ia para os campeões. Cada um dos caras lá da escolinha tiveram que escolher 3 campeões. O que ele jogasse melhor, o segundo que ele jogasse melhor e um terceiro caso os dois fossem banidos num campeonato. Eu simplesmente esqueci os dois últimos e foquei apenas o primeiro. Então o primeiro personagem que ele falava, eu ia lá, abri as skills, olhava o que tinha assim mais de pegadinha, pode-se dizer, do estilo se o cara tivesse colocado o Dr. Mundo, eu perguntaria para ele qual skill você utiliza para resetar o auto-ataque do Dr. Mundo? Qual skill dá mais dano quando você upa ela no nível 1? Ou, por exemplo, pessoas que escolheram Brawl e eu percebi que erraram bastante que não sabiam que a ultimate dele dava slow pós o knock-up ou que o knock-up não era igual para todo mundo e alguns detalhes assim que eu pedi para todo mundo estudar do seu main antes, tá? Então eles já deveriam estar preparados. E essa foi a avaliação do jungle. Mas me conta aí, você passaria nessa avaliação? Você saberia essas perguntas básicas? E quando eu digo básicas, é realmente básicas? Pois se eu fosse aumentar um pouquinho mais, eu poderia te perguntar qual campo da jungle dá mais gold? E por quê? Qual o pathing fazer para você conseguir uma quantidade de gold para comprar o primeiro item? Se você vai comprar esse primeiro item, ele é dividido em dois outros itens menores. Esses dois itens menores, você tem que comprar no primeiro B. Qual é o que vale mais a pena você comprar primeiro? E quanto na jungle você pode fazer isso? Numa partida inicial, onde a Mumu está no outro time, você faz invade em qual dos lados e por que você faz o invade? Poderia fechar muito mais isso, tá? e está melhorando essas perguntas. Mas eu queria algo bem básico, eu sei disso e quero saber de você. Esse básico, o teste 1, você passaria? Prepare-se que vai ter mais testes de jungle aí também. Se você ainda tem dúvida, cola aí que eu vou fazer de todas as lentes esse teste 1 e depois a gente passa para o teste 2 teórico. Vou ficando por aqui, um beijo para vocês, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.